Muito bem pessoal, vou mostrar pra você aqui como é que você pode fazer a troca aí da tinta, né, a tinta preta, colorida, da sua HP DeskJet, né, essa impressora aqui, a Advent, o modelo dela é 2676, né, essa aqui é uma impressora padrão, que você pode ver aí, é uma impressora básica, né, com relação aí aos outros tipos de impressora aí, que agora é tudo a modelo Jet. Mas se você está andando em casa, vou mostrar pra você como é bem simples você fazer a troca, né, você vai ver aqui, ó, essa aqui é uma tinta, né, que fez aqui, é um modelo, parece impressora, que é a Advent 664, né, preto colorido, mostrar aqui pra vocês como é que você pode fazer essa troca, tá bom? Primeiramente, antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Vindo Tutoriais, tá certo? Aqui, você receba sempre aqui notícias, né, é, receba sempre informações aqui, atualizadas sobre vários assuntos tecnológicos, tá bom? Vários tutoriais, como esses aqui, muitos outros. Então, se inscreva aí no canal, se inscreveu? Se inscreve aí no Vindo Tutoriais, seja mesmo também no Vindo Tutoriais, tá certo? Com um preço bem acessível, você tem aí vários benefícios aqui na plataforma do YouTube. Se interessou? Então, clique aí no Seja Membro. E vamos lá, né? Então, vamos aqui, ó. Primeiramente, antes de tudo, você vai chegar aqui, pessoal. Aqui, ó, aqui a impressão vai estar aqui fechada, né? A bateria das coisas, você vai abrir. É tão simples, ó. Aí, agora, você vai chegar aqui embaixo, só vai puxar isso aqui pra baixo. Não precisa fazer nada de mexer nos botões, né? É bem simples. Normalmente, você só, somente mesmo, descer isso aqui. Eu descer isso aqui, você vai ver que ela automaticamente, com a impressão ligada, é claro, Ela vai fazer o próximo processo, que será esse aqui, ó. Observe. Tá vendo aí? Automaticamente, ela trouxe aí os HP, né? As vazias da impressora aí, da HP. E agora, vamos ver a troca, né? Você tá vendo que essa aqui, rosa, ela é a colorida e essa aqui é a preta, né? Tinta preta. Como é que pode fazer a troca, Vinícius? Então, aqui, ó. Você vai puxar. Primeiramente, a gente vai fazer isso, eu tiro algo daqui da capa. Tiro isso daqui da capa. Pra poder... Você pode ver, é a tinta original da HP. E tem um maior cuidado, pessoal. Eu vou contar isso aqui pra vocês, porque... Eu não tinha conhecimento desse modelo de impressora, né? Dessa tinta. HP, porque eu sempre usei a outra Desk Jet. A... A... A Jet, né? Que é a mais fácil aí, que é só você preencher, né? A tinta, os níveis de tinta, né? Normalmente, ela vem na lateral. Tá? Você só vai preencher. Então, como eu não tinha conhecimento dessa, acabei, no primeiro, a primeira vez que eu fui colocar, eu acabei aqui cometendo um erro, e aí acabei estragando uma tinta dessa aí, né? Que me custou aí, é... mais ou menos 80 reais, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui como você pode fazer a troca correta. É muito importante isso. Observe bem, ó. Sempre mantém isso aqui. Vem aqui, esse pacote aqui, né? Sempre vem assim, com maior cuidado, né? Pegue ele assim, como tá aqui. Ou deitado. Pra vocês que tá vendo. Então, assim, ó. Entendo. E agora, eu vou tirar daqui e mostrar pra vocês como é que pode fazer essa troca aqui, ó. E antes de colocar a tinta, pessoal, vê que você percebe isso. Só como é que tá o nível aqui. Aqui no visual, tá vendo? Só tem um pontinho aqui, né? Você pode ver aqui, ó. Só tem um pontinho aqui, né? Tá vazio. Então, eu vou colocar aqui agora. Você pode ver aqui, ó. Tachinha, tá vendo? Fechei aqui de forma... É... Delicada aqui, né? Com cuidado. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Pera aí. Lembrando que antes de você colocar no suporte, Vamos retirar. E também lembre, só. Tem que puxar essa... Essa fita adesiva aqui, pessoal. Pra que a proteção... Pra que aqui embaixo, tá vendo? Pra que a proteção aqui do... Desse dispositivo aqui, dessa tinta, né? Então, tem que puxar direitinho. Se não tiver com esse lacre aqui... Então, tenha certeza aí que... O produto... Ou ele não é original... Ou ele já foi aí... É... Reutilizado, né? Então, tenha cuidado. Normalmente, aqui ela vem, ó. Realmente fechado. Tem adesiva aqui embaixo, ó. Vou puxar aqui. Pra gente colocar aqui. Já tirei a fita. Aí, eu vou puxar isso aqui, ó. Puxar com todo cuidado, pessoal. Ó, puxou aqui. Saiu. Do mesmo jeito. Aí, você vai... Essa parte aqui que você tá vendo... Ela vai ficar pro fundo, ó. Esse aqui pra frente. Nós vamos encaixar devagarzinho aqui, ó. Mostra pra vocês. Fazer encaixar do mesmo jeito. E ela mesmo vai travar, pessoal. Colocou assim... Parece que ele tá errado, né? Mas não é não. É tipo uma alavancazinha. Aí, você vai empurrando, ó. Que ela mesmo vai travar. Aqui, ó. Precisa só um pouquinho de força. Ela vai fazer um estralo, ó. Prontinho. Já troquei a primeira. Vamos ver agora a segunda. Segunda agora essa preta. Novamente, vou tirar a fita, né? Esse adesivo. Pra poder colocar aqui. Tirei a fita. No mesmo modo aqui, ó. Vou puxar ele. Saiu. Pega esse aqui agora. Ó, tá lá? Do mesmo forma. Do mesmo maneira. Pra vocês verem aqui, ó. O modelo, tá vendo? E agora vamos encaixar lá. Encaixou aqui. E... Dá um empurro, né? Ele... Ele dá o clique, né? Empurrou aí. Vou colocar aqui. Prontinho. Prontinho. Pronto. Fez isso. O que é que faz agora, Vinho? Agora a gente vai fechar aqui, ó. Você vai levantar aqui a aba dela. Fechar. Tá vendo tudo aqui, ó? Pode ver aí. Vamos fechar aqui, ó. Fechou aí. Travou. E espera que automaticamente vai fazer a zoada, ó. E agora vamos ver como é que tá aqui no visor. Aí como tá o visor, tá vendo, pessoal? Já preencheu. Prontinho. Vai fazer essa zoada, né? Vai sair o papel, ó. Vai sair o papel, pra gente que precisa estar aqui, ó. O papel em branco, né? Ela vai fazer o primeiro recorte dela. Vai aqui. Vai sair a folha. Só o demonstrativo de mostrar que realmente tá... Tá indo tudo ok, né? Vamos ver aqui. Saiu com preto e branco. Meio azul vermelho, já apareceu. Vermelho bem forte, né? Vai completar. Só finalizar o vídeo aqui, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você gostou dessa dica aqui, né? Realmente respondeu a sua pergunta. Que ajudou aí pra você fazer isso aí na sua impressora. Então, deixa aqui o seu like, tá bom? Tem milhares de vídeos aqui no meu canal do Vini Tutorials. E sinta-se à vontade, tá bom? Você tá sempre sendo bem-vindo aqui no meu canal do Vini Tutorials. Lembrando também que eu tenho o canal Viagem de Bagagens com Vinho, né? Com várias viagens e dicas de viagens econômicas pra você. Então, tchau, tchau. Até a próxima.